Fala galera, beleza? Aqui é o Dereck e hoje eu vou fazer um vídeo de unboxing. Bom, normalmente eu faço vídeos em inglês com a legenda em português, mas essa vez eu vou fazer um vídeo em português com a legenda em inglês porque eu acho que esse conteúdo vai ser bem interessante para a galera do Brasil. Eu vou explicar nesse vídeo como que eu peguei o meu Oculus Quest 2. Bom galera, e o que é o Oculus Quest? O Oculus Quest é um Oculus VR, ou seja, um óculos de realidade virtual que foi criado pelo Facebook. Com esse óculos você consegue entrar e navegar dentro de um ambiente tridimensional. O legal desse Oculus Quest 2 é que você não necessariamente precisa de um computador para usar ele, então ele é meio que um gadget stand-alone, então você consegue acessar jogos e aplicativos diretamente no Oculus sem necessidade daquela porrada de fio que tem conectado nos óculos aí, ou como era antigamente. Mas se você quiser, você também pode conectar o seu Oculus Quest 2 no computador usando um cabo ou usando a sua rede Wi-Fi. No meu caso, eu peguei esse óculos para esculpir em VR, então como vocês podem ver aqui, ele já vem o óculos e já vem dois controladores. É um kitzinho meio completo assim, eu acho que é um óculos bem legal para quem está querendo começar a brincar com esse lance de VR. Já tem um tempo já que eu estou na pega de querer esculpir em VR, principalmente por acompanhar o trabalho do Gil Nekpil. Eu estou sempre vendo as paradas que ele faz lá e eu sempre tive muita vontade de fazer. Mas tem dois artistas brazucas que me ajudaram pra caramba aí nesse lance de escolher o óculos, como fazer, onde ir, onde comprar e tudo mais. Primeiro eu estava trocando ideia com o Cássio Lima, que é um artista digital maneiro demais, ele trabalha lá na Casa Blanca VFX e a gente estava trocando ideia no Instagram e ele falou comigo lá, falou que estava pegando um óculos, que eu estava começando a mexer com VR e tudo mais, me deu várias dicas. Então, valeu pela moral e pelas dicas, Cássio. E alguns dias atrás eu conheci um artista digital chamado Augusto Ribeiro, a.k.a. Pink Wasabi, e ele faz uns contos de 2D, 3D. A gente começou a trocar ideia lá no Instagram, eu falei pra ele que estava a fim de pegar um óculos VR pra dar uma brincada e começar a mexer com essa parada, e daí ele falou assim, Pora pai, pega lá pra gente esculpir junto. Daí eu falei, vou pegar sim. Ele falou, Dá pra gente fazer uma sessão esculpindo junto no mesmo ambiente virtual. A gente falou, pô, dá pra fazer isso mesmo? Ele falou, dá, dá pra fazer isso sim. Pô, demorou então, vou pegar. Peguei. Mas, enfim, o cara foi muito gentil comigo, deu várias dicas lá, pô, trocando ideia, falou, explicou as paradas. Ele também tem um canal no YouTube muito legal, com conteúdo muito fera. Ele fala sobre VR, fala sobre ilustração digital, fala sobre 3D, fala sobre uma porrada de coisa. Entre lá e confere. Bom, lembrando que todos os links pra encontrar esses artistas que eu citei aí agora no vídeo, eles vão estar na descrição do vídeo. Bom, e aonde comprar o Oculus Quest 2 no Brasil? Infelizmente, o Quest 2 não é vendido oficialmente aqui no Brasil, então ele é um produto importado. E onde você pode conseguir ele? Você pode tentar pegar ele na Amazon Americana e pagar o preço dele em dólar lá e tentar não ser taxado na alfândega ou não. Ou você pode comprar ele na Amazon BR, já com todas as taxas e impostos. O prazo de entrega vai ser um pouquinho maior, já que é um produto importado. Bom, no meu caso, eu não queria esperar tanto tempo, já queria pegar o produto em mãos o quanto antes. Então, eu acabei optando por comprar o Quest 2 no Mercado Livre. O Mercado Livre é assim, né? Tem uma porrada de vendedor lá e os preços, eles são os mais variados. Tem de R$3.000 a R$5.000. E lembrando que esse preço pode variar bastante por conta da cotação do dólar. Tem outro também, os prazos de entrega no Mercado Livre, eles também são muito variados. Tem, pô, tem vendedores que tem prazo de 30 dias e tem outros vendedores que tem o produto à pronta entrega. No meu caso, pô, eu tenho um cagaço de comprar esse tipo de coisa pela internet, principalmente investindo um valor tão alto. Eu pesquisei bastante e encontrei um vendedor muito legal, o Maurício, lá da Tem Tudo Imports. E, pô, troquei ideia com ele, mandei mensagem e tudo mais, a gente se falou. Ele tinha um produto pra tirar no dia, ele também tinha um preço bem competitivo e eu acabei pegando lá com ele. Então, recomendo, o produto veio lacrado, tudo bonitinho, tá? Show de bola. Caso você esteja interessado em adquirir um desse, eu vou deixar os links na descrição do vídeo pra você acessar as redes dele, o Mercado Livre e tudo mais. Bom, se estiver afim, entra nos links aí embaixo e confere. Beleza? Manda mensagem lá pra ele no chat do Mercado Livre, troca ideia e tira suas dúvidas. Beleza? Bom, galera, então é isso. Agora eu vou fazer o unboxing aqui do óculos do Quest 2. Aqui pra vocês darem uma olhada na caixinha, como é que vem. Ela vem lacradinha, bonitona, ó. Tem todos os lacres, tudo bonitinho, como é que tem que ser, né? A caixa é até que bem levinha, deve ter um quilo e pouco, no máximo dois quilos. Aqui atrás tem umas indicações dos alguns jogos disponíveis pro Quest 2. No meu caso, eu vou usar ele mais mesmo pra esculpir e enviar. Então, acho que vai ser uma experiência bem legal aí de curtir. Agora vamos pra parte legal, que é tirar o plastiquinho. Como nessa. Roda a fita aí. Bom, vamos lá então. Vamos abrir aqui a caixa bonitona. Os lacres estão certos. Acho que é um lacro aqui de algum lado. Deixa o lacro aqui e sai. Deixa o lacro aqui. A caixa é bem maneira. Justinho aqui, ó. Quero dizer que tem dentro. Pô, a caixa é top de linha. Bem, acabamento bem top. Aqui a gente tem um dos joysticks, né? O material é bem legal. O peso é bem bacana. Tem um peso bem bom. O material parece ser muito bacana mesmo. Aí, aqui a gente tem o outro joystick. O joystick da mão direita. Os blocões parecem bem... Bem legais. E parece bem confortável também essa parada. E aqui a gente tem o prato principal, que é o... É o motor dessa parada. Eu acho que esse aqui já vem com uma borracha. Porque, se eu não me engano, eu estava tendo um problema. Que estava dando alergia na pele de algumas pessoas. Então, eles estão mandando agora nessa versão nova. Essa proteção de silicone para os olhos aqui. Então, fiquem atentos quando vocês forem comprar. Se vocês estão comprando essa versão nova. Que é a versão pós-recall. Que o Facebook fez do Oculus Quest 2. Isso é legal ficar atento a isso também. É que tem toda uma paradinha explicando o porquê disso daí. A gente tem a alcinha. Eu já tinha ouvido falar já que essa alça aqui da... A tira da cabeça não é das mais legais que tem, né? Eu sei que tem um suporte que você pode comprar a parte. Que ele me parece ser muito mais confortável. Principalmente se você for esculpir. E vai ficar algumas horas com essa parada na cabeça, né? A bateria desse óculos, ela dura... Aproximadamente de duas a três horas. Então, existe uma... Essa outra tira para a cabeça que é muito mais confortável. A gente tem que comprar a parte. Eu vou comprar a minha depois. Porque eu acho que vai ser mais confortável. Aqui a gente tem a parte de dentro. Bem bacana. Tem as películas de proteção aqui que eu não vou remover ainda. Ele tem... Ele tem um ajuste aqui que é manual. É diferente do óculos... Do óculos Quest 1 que tinha um ajuste mais sensível aqui para... Você ajustar a separação entre os olhos, né? Esse aqui, se eu não me engano, ele tem três... Três estágios de separação. Então... Mais próximo... É intermediário... E o mais afastado. Acho que é isso. Então, são três cliques, ó. Um, dois, três. E aí, eu acho que deve ser o... Os cliques padrões, assim, né? Eu não sei se dá para ver aí, mas tem ali dentro do óculos... Tem um numerozinho aqui que mostra em qual nível você está de... É, de distância dos olhos e tal. Mas o material todo parece ser muito legal. Ele é bem leve, cara. Eu já tinha trabalhado com... Com o óculos Rift uma vez, num estúdio que eu trabalhei fazendo filme em VR. E... Era bem pesado, cara. Eu lembro que era bem desconfortável de usar. E esse aqui, ele é bem levinho, assim. O material dele parece ser bem... Bem bacana também. É isso aí. Aqui a gente tem quatro câmeras, né? De tracking. Duas em cima e duas embaixo. Que eu acho que essas câmeras são responsáveis por traquear o... O movimento do... Dos controles, né? E é isso. Bom, o que mais tem aqui? A gente tem aqui outro... É um espaçador, eu acho que é isso aqui. Vou colocar no óculos. Bem legal. Mais um acessório. E ele é bem leve mesmo, cara. É bem bacana. O material parece ser bem legal. Aqui a gente tem uma caixinha que provavelmente tem os... Cabos e coisas do tipo. Vamos ver. Aqui tem provavelmente um mãozinho. E é o cabo pra carregar ele. A bateria dele... Se eu não me engano... O que eu tinha visto na net... Dura em torno de duas ou três horas. Que eu acho que já é o bastante já também. Pra ficar com o óculos na cara. Esculpendo, né? Se tem algum adesivinho maneiro aqui. Não me enxilismo, né? É. Só o manual mesmo. Explicando tudo. Depois eu vou dar uma lida e ver como é que essa quadra funciona. A caixa é bem... É bem boa, cara. Bem legal mesmo. É isso aí, galera. Os itens estão aí do Quest 2. Por hoje vai ser isso. Depois eu vou fazer mais vídeos usando ele. Mostrando ele em ação. Usando o Adobe Media. Ou outros softwares que eles têm. Meu foco vai ser mais em escultura mesmo. Com certeza eu vou usar ele pra brincar um pouquinho com os jogos. E ver qual é que é a experiência. Mas o meu foco aqui vai ser na... O meu foco aqui, sem dúvida, vai ser na escultura digital. Eu acho que vai ser maneiro pra caramba. Vai ser uma experiência nova pra mim também. Apesar de eu já ter trabalhado com o Oculus Rift, eu nunca cheguei a esculpir em VR. Mas é isso aí. Eu gostei pra caramba. Achei a qualidade super top. E vamos nessa. Bom. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve aí no canal. Deixa seu like aí. E confere todos os links aí que eu tinha dado já na descrição. Os artistas que eu citei, das páginas e tudo mais. Beleza, galera? Valeu e até a próxima. Tchau.